Música 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 O Deus O Deus O Deus Se chama Jesus Gaios 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 O Deus Gaios Gaios Greg Gaios Jesus! Quem é de Deus? A Coração! Quem é de Deus? Quem é de Deus? Quem é de Deus? Senhor Jesus! Senhor Jesus! Jesus! Ele sabe tudo, Ele pode tudo, confie nele, não deva, aleluia, ouve-me contente, ouve-me siente, ouve-me presente, aleluia. Jesus, 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 Jesus